Hoje, provavelmente, se vota nesse plenário o projeto 2253, que a extrema-direita convencionou chamar de saidinha. Dezenas de organizações demonstraram que essa proposta em nada diminui os índices de violência. Mas eu fiquei com uma dúvida, presidente, e talvez o relator possa responder. O senhor Jair Bolsonaro, vindo a ser preso, ele vai ter o direito daquilo que eles convencionaram chamar de saidinha? Se um filho dele estiver preso numa outra unidade prisional, ele pode sair da sua cela para visitar o seu filho numa outra cela ou numa outra unidade prisional? Porque, olha, está muito perto dessa turma ser responsabilizada. Não se esqueçam.